Boa noite. Estamos vendo, tem algumas pessoas nos acompanhando aqui. Vejam bem-vindos. Em alguns instantes, já iremos começar. Vamos ver aqui, só um set. Olá, Cristina. Estou vendo aqui quem entrou no Facebook. Boa noite. Já vai acompanhando aqui quando alguns conhecidos entram. Sejam bem-vindos. Logo, eu já vou fazer uns esclarecimentos. A palestra hoje seria do meu pai, mas sou de uns entrevistos. Já explico. Só deixar chegar um pouco mais as pessoas aqui. Vou aproveitar e perguntar para o pessoal que estiver acompanhando nos comentários. O som está legal? Está dando para eu me ouvir? Eu queria um feedback, por favor, que eu não consigo ter muita noção. O som está legal? Está dando para eu me ouvir bem? Depois, se tiver, dá um joinha, eu falo um comentário e me manda um ok. Só para eu ter uma ideia e conseguir acompanhar como que está a qualidade. Beleza, e agradeço aí para o feedback. E aqui a gente... Eu tenho uma noção da imagem, mas do som a gente não consegue acompanhar muito bem. Espero que todo mundo esteja tendo uma ótima semana, uma ótima noite. Faltando uns cinco minutos para começar, mais ou menos, iremos já fazer daí a esclarecer o entrevisto e faremos uma leitura e uma prece inicial. O tema de hoje, os tempos são chegados? Referência a uma passagem da Revista Espírita de 1866, edição de outubro. Que também aparece depois no livro da Gênesis, a quinta obra básica. Opa! Dias, você por aqui? Alegria, seja bem-vindo. Uma curiosidade que você estava falando a respeito da Gênesis, a quinta obra básica, é que a mensagem aparece tanto na Revista Espírita de 1866 como no livro da Gênesis. A gente vai papiando um pouco antes de começar, então, o tema. Que o livro da Gênesis, se não me engano, foi lançado em 67, em 1867. E nesse meio tempo aí, o Kardec ia fazendo as revistas espíritas, muitas mensagens que depois o Kardec colocou nas revistas espíritas. Depois, quando ele trabalhava um pouquinho mais no conteúdo, ele colocava em obras básicas. Então, é bem curioso isso. Pouca gente tem contato com Revista Espírita. Revista Espírita aqui, eu só estou dizendo, são revistas publicadas na época lá de Kardec. O próprio Kardec era o editor. O nome original é o Revista Espírita, ou também era conhecido como o Jornal de Estudos Psicológicos. O Kardec começou, se não me engano, logo no ano seguinte do lançamento do livro dos Espíritos. Ele lançou em 57 e a revista começa em 58. Aí fica por um pouco mais de uma década até que Kardec se encarna. A revista aí, eu acho que continuou sendo feita por muitos anos, não sei se hoje ainda continua. Mas o mais conhecido que nós temos são as duas edições da época de Kardec. E o Kardec, ele colocava lá, fazia bastante análise de conceitos próprios ali da época. Ah, o Leonardo está falando que o sol está bom, agradeço, já ficou mais tranquilo. O Leonardo, estou conversando, batendo um papo aí antes de começarmos. Isso aí, deixando para passar o tempo. Fazendo um pouco sobre as curiosidades a respeito da Revista Espírita, sobre o Livro Agênesis. Comentando que muitas das mensagens que a gente encontra no Livro Agênesis, principalmente no Livro Agênesis, e também nas outras obras básicas, já foram antes publicadas nas Revistas Espíritas, como estudo, com vários outros pontos. Daí Kardec sintetizava o conteúdo e colocava depois na obra básica. Então, não sei se a própria Kardec fala que a Revista Espírita servia quase como um laboratório para ele, de estudos a respeito do Espiritismo, e que daí depois das conclusões que se chegava, era colocado na obra básica. Também tem certeza essa relação, ainda mais porque muitas das obras básicas fazem referência a Revistas Espíritas. E a gente tem aqui a de 66, que é onde está a mensagem em outubro, que vamos comentar sobre os tempos que são chegados. Tem aqui Kardec para analisar isso já mais de um século e meio atrás. Então, muito curioso ver como que uma mensagem tão antiga, podemos dizer, ainda é tão atual. Estou passando aqui umas 5 para as 8, vou dar mais uns minutinhos já para começarmos. Só então fazer uns esclarecimentos que já estamos com mais pessoas acompanhando. Hoje a palestra era para ter sido feita pelo meu pai, José Luiz do Sônico. Mas surgiram os entrevistas, não estava muito em condição de fazer, e pediu para que eu assumisse hoje para ele. Ele que tinha preparado melhor o tema, tinha montado já há mais tempo. Então, eu me comunicou se eu podia fazer, e eu dei uma estudada em cima, então, para que possamos conversar sobre esse assunto. E eu falo assim, ele que me iniciou nessa parte das palestras, as primeiras palestras que eu fiz, foi junto com ele, em dupla. Ele foi me colocando nesse caminho de palestrante, digamos assim. Então, eu não me sinto no direito de substituí-lo, mas também não poderia dizer não a esse pedido dele. Então, vou estar aqui e tentar fazer todo o possível para chegar perto do tema que ele tinha preparado. Aqui, a gente vai acompanhando os comentários, vê muitos corações amigos, o Lucas também, que entrou agora há pouco. Alegria, amigo, estar aqui com você. Leonardo, como é disso? Dou mais um tempinho, já posso, nesse tempo, fazendo a abertura, e daí as oito começa? Ou espero mais um pouquinho e oito faço a leitura e a prece? Esse aqui é o chefe, Leonardo. Se você mandar aí, eu faço. Tinha um pedido que eu fizesse agora, outra vez já tínhamos feito diretamente a prece e começado a palestra. Hoje pedi para eu fazer uma leitura inicial também. Beleza, pode começar então, como falou. Para iniciar, então, gostaria de ser boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Uma grande alegria estar aqui conectados com todos vocês. Nessa sexta-feira à noite, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e levando um pouco mais a mensagem do Evangelho. Para começarmos a palestra de hoje, separamos um texto de abertura inicial, um texto que tem nos tocado muito esses dias, no estudo de mocidade, tivemos um convidado, um amigo querido Lucas Evangelista, lá de Manaus. Ele comentou sobre uma passagem do livro e da gente, um poema do Parnaso de Alentumo, o primeiro livro do Chico, um soneto de Alta de Souza, chamado Mensagem Fraterna. Diz assim... Meu irmão, duas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que te interpelas. Volve ao teu tempo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Vamos, então, fazer a prece de abertura. Diz a todos que se sentirem confortáveis em fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento. Até Deus, nosso Pai. Até Jesus, nosso amado Mestre. Agradecendo por esse dia e essa oportunidade. Por tantas bênçãos que têm sido sempre derramadas sobre nós. Bênçãos que muitas vezes não compreendemos. Bênçãos que muitas vezes não percebemos. Buscando lembrar que o amor de Deus nos serve e nos envolve constantemente. Que a tua luz não nos desampara jamais. Que mesmo nos momentos que nos sentimos sozinhos, Ele está lá conosco. Nos guiando em cada passo. Nos dando força para os momentos e as dificuldades. Nos dando clareza e compreensão. Durante todos os reveses que enfrentamos. Compreendendo que tudo o que nos ocorre, tudo o que nos cerca, foi colocado em nossas vidas para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Pedimos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos ampare, nos ilumine e proteja hoje e sempre. Que não possamos buscar ter sempre o bom ânimo durante os momentos da dificuldade. Que os exemplos de trabalhadores tão grandes que nos lembrem do nosso papel. Nos lembrem da confiança em Deus, mesmo nos momentos mais sobrios. Pedindo então a inspiração e o amparo para cada dia, fazemos a prece que o Senhor nos ensinou. Dizendo, Pai nosso que estás no céu. santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos então começar com o tema dessa noite. O tema que nos foi separado é uma pergunta, uma interrogação. Os tempos são chegados? É um questionamento bem interessante quando a gente pensa no primeiro momento. O que são os tempos? Os tempos são chegados? Os tempos de quê? É uma reflexão que a gente faz. Que tempos são esses que se referem à passagem da Revista Espírita de outubro de 1866 ou também à passagem do livro da Gênesis de Allan Kardec? Que tempos são esses que se referem? Por exemplo, quando olhamos nas passagens do Evangelho, nós vamos encontrando bastante menção, bastante menções aos tempos. Encontramos no Evangelho de Mateus falando no discurso de João Batista Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Depois vai começar Jesus pregando Arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. futuramente encontramos João, o evangelista, dizendo que os tempos estão próximos. E aí que vai se tornar a coisa interessante. E quando nós começamos então uma comparação, João Batista falou o reino dos céus está próximo. O Cristo inicia sua pregação dizendo o reino dos céus é chegado. Então uma passagem ali que parece um pequeno período de tempo, mas que a gente se nós olharmos e formos analisar, o reino dos céus ainda não está instaurado sobre a terra inteira. Então como que o reino dos céus havia chego, havia estabelecido, era chegado, uma vez que estava ali próximo e ele tinha presente que chegou, mas que nós ainda não vemos na terra inteira. da mesma forma, como que João Evangelista vai dizer perto do final do século I, os tempos estão próximos e apenas 1700 anos depois, 1750 anos depois, lá na época da revista espírita, os espíritos vão dizer os tempos são chegados. Como que algo que estava tão próximo, como diz João Evangelista, os tempos estão próximos, demoram em torno de 1700 anos para chegar. Quase dois milênios. Porque para nós é bastante tempo. Mas aí é que está a situação. Para nós é bastante tempo. Porque nós temos um horizonte limitado. Nós olhamos a vida pelo olhar da matéria. Entretanto, quando surge a expressão os tempos estão próximos, é uma revelação espiritual. E os espíritos têm um olhar diferente do nosso. Nós vamos encontrar tanto nos salmos como numa carta de Pedro dizendo porque para Deus um dia é como mil anos e mil anos não são mais do que um dia. Mil anos para Deus não é mais que um dia. Então, quando nós analisamos do ponto de vista espiritual, o que é todo esse tempo que passou desde a vinda do Cristo até o momento que estamos? Porque se nós analisarmos, então João Batista se falava, o reino de Deus está próximo. Algum tempinho depois, ainda talvez um ano depois, nem isso, chega Jesus. O reino de Deus é chegado. Pouco tempo, um ano, nem isso. Quando daí nós analisamos a passagem de João, os tempos estão próximos e só em 1866 os tempos são chegados. Como compreender essa passagem de tempo durante essa visão espiritual? Compreendendo, então, um tempo está próximo, mas ainda assim, um tempo de quê? O que é esse tempo? Essa expressão vai surgir, então, numa mensagem do evangelista João, em um dos seus livros do Novo Testamento, em que ele vai falar a respeito de uma revelação que ele teve sobre os tempos futuros, a respeito, basicamente, do período da transição planetária. Então, esses tempos ali demarcados, os tempos marcados por Deus, são os tempos para a regeneração do planeta. Os tempos para, como nós falamos, a transição planetária, o período da mudança da velha geração para a nova geração. O que isso nos traz, principalmente para nós, espíritas, vários conceitos que nós falamos, repetimos milhares de vezes, mas que não compreendemos a pouco. Antiga e nova geração, transição planetária, nós já estamos, vamos começar, já começou, já acabou. Essa questão de tantas datas que nos são colocadas, 2019, 2057, o que são essas datas? Existe realmente isso? Nós, no meio espírita, abordamos tantos conceitos que muitas vezes não compreendemos a fim, porque nos falta, muitas vezes, uma base de conceitos. Kardec fala sobre isso no livro A Gênese, fazendo referência à Gênesis de Moisés. Lá ele vai citar inúmeros trechos de Antigo Testamento, falando a respeito das previsões sobre as previsões futuras, ele cita inúmeras passagens do Novo Testamento. Então, quando nós começamos a analisar essas passagens do Antigo e Novo Testamento, começa a se desdobrar aos nossos olhos um significado mais profundo sobre os termos que muitas vezes utilizamos no meio espírita. Por exemplo, quando nós falamos de nova geração, velha geração, nós muitas vezes temos esse hábito de associar como as pessoas mais velhas e os jovens que nascem, como se a nova geração fosse então os novos espíritos que estão nascendo na Terra. Isso não é de toda verdade. Sem dúvida, muitos espíritos que fazem parte da nova geração estão nascendo em corpos de jovens. mas há muitos jovens que fazem parte da velha geração. Assim como há muitas pessoas, citando o amigo Lucas, jovens há mais tempos, há muitas pessoas já mais velhas que são nova geração. Enquanto outros também há que, obviamente, serão de velha geração. porque essa nova ou antiga geração não se refere a tempo físico, a idade física, mas sim a uma geração espiritual. Quando nós pegamos, por exemplo, numa passagem que Jesus vai dizer de todos que essa geração não passará antes que tudo isso seja cumprido, antes que todas essas palavras sejam cumpridas, ou até que o tempo se chegue, alguma coisa desse tipo. Essa geração não passará até que tudo isso se cumpra. Essa geração não passará. O que isso quer dizer? São termos que nós achamos que fazem parte de um diálogo espírita, mas que são termos já utilizados lá atrás que muitas vezes ainda não olhamos para a sua essência, para a sua origem. Quando selecionamos, por exemplo, esse questionamento os tempos são chegados? Essa previsão dos tempos? Chegou ou não chegou? Essa interrogação, essa dúvida que muitas vezes surge sobre nós já ocorreu a atensão planetária? Jesus vira muitas vezes para os fariseus e pergunta como que vocês olham para o tempo, para o céu e vê se o tempo vai chover ou não? Olham para as plantas e sabem se vai dar frutos ou não e não percebem que está na hora de todas essas coisas ocorrerem? Como que eu percebo os sinais materiais das coisas próprias da sua vida, mas não percebe os sinais das coisas espirituais? porque o período da atensão planetária não é um período de quebra das leis da natureza onde se vai acabar o mundo antigo, acabar todo o planeta e vai nascer num mundo novo. Não, é o fim de um mundo moral, o fim de uma forma de se viver para o início de uma nova vida. É o fim de uma geração no sentido é o fim da geração do egoísmo, do orgulho, dos vícios, da vaidade, no início de uma geração de amor, de fraternidade, de paz, de confiança. É uma geração nova no sentido de que uma nova postura espiritual. Jesus havia dito aquele que não nascer de novo da água e do espírito não poderá entrar no reino dos céus. Nascer de novo da água, água símbolo de matéria, nascer da matéria reencarnar, sim, mas a gente esquece do nascer do espírito, a renovação espiritual. Aquele que se não renovar espiritualmente não poderá entrar no reino dos céus. Porque sim, é verdade que o reino dos céus é chegado desde a época de Jesus. Mas como vamos compreender com os conceitos de André Luiz, esse tempo é marcado individualmente. É um tempo próprio para cada um de nós. Com a vinda do Cristo na Terra, se inicia oficialmente, podemos dizer, a chegada do reino dos céus. Mas em que momento esse reino vai fazer morar em nossos corações é uma questão individual. Porque essa expressão dos tempos são tóxicos, eu não sei se eu percebi, porque eu não suspenso agora, eu só falei que é de um livro de João, não falei qual, surge no livro de Apocalipse. E que é outra coisa que muitas vezes a gente ouve a palavra Apocalipse e a gente pensa que é fim do mundo. Não, Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Tanto que se nós pegarmos o nome do livro inglês, é The Book of Revelation, o livro da revelação. é que nós no Brasil mantivemos o termo no original grego. Então, quando vamos analisar a respeito dessa revelação desses comentários, digamos assim, dos livros de Apocalipse, nós vamos encontrar outro termo ali muito marcante que é o dia do juízo. O que André Luiz vai dizer, o dia do juízo é o dia próprio para cada indivíduo, é um dia para cada um, em que há um despertar de consciência. Então, sim, podemos dizer que os tempos são chegados, os tempos marcados por Deus para a transição planetária, para a renovação da humanidade, chegou. Mas isso não quer dizer que para todo mundo já houve o despertar. Porque podemos fazer uma comparação muito simples a respeito da transição planetária, o pessoal fala, ah, não, mas a transição planetária, a data tal, Emmanuel falou uma data, Chico falou não sei o que. Como que vamos entender essas datas? Porque o Espiritismo diz que não há datas. A gente pega o Evangelho e conta aquele dia e hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos, nem mesmo os filhos, somente o Pai, somente Deus sabe data e hora. Então, como que o Espiritismo vem de essas datas? O Alonso faz uma comparação muito simples. Nós podemos calcular matematicamente e falar em que data se inicia o outono. Nós podemos calcular, é fácil. Mas, nós não sabemos dizer que dia cada folha vai cair, que dia e hora cada folha vai cair. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o conceito de datas, do escritismo, dos tempos, o tempo tal, o dia tal, o ano tal, sim, nós estamos pensando de ciclos gerais da humanidade, porque tudo ocorre de acordo com as leis da natureza. A natureza ocorre de forma cíclica. Ela vai ocorrendo uma parte de cada vez, mas vai sempre se repetindo a história. Então, quando nós pegamos, assim, vamos comparar o outono com a chegada do tempo de renovação. Sim, o outono chegou, mas o dia que o outono vai atuar sobre cada folha, fazendo com que a folha caia, é outra questão, uma questão de igual de cada folha, da fortaleza ou não, de cada raiz, digamos assim, ou de cada calma. Então, quando nós analisamos uma questão íntima, nós podemos analisar, obviamente, comparar os períodos da humanidade. Mas o como isso vai se comportar em cada coração é a grande questão. Porque, sim, estamos na transição planetária. A Terra está mudando do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Mas essa transição não começou agora e nem está para terminar. porque o próprio mundo de regeneração faz parte do mundo de transição. E é Santo Agostinho que vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo de regeneração é um estado transitório que marca o meio termo entre o mundo de provas e expiações e o mundo felizes. Porque o mundo felizes que é o grande ponto. Obviamente, ainda não é o mundo celeste não divino. E aqui nós vamos explicar. Mundo primitivo. Espíritos acabados de sair das mãos do Criador. Seres ainda primitivos, simples e ignorantes, muitas vezes, sem uma evolução moral e intelectual. Mundos de provas e expiação. Espíritos já com um certo desenvolvimento intelectual, mas que ainda falta um desenvolvimento moral. O mal ainda sobrepõe ao bem. nos mundos de regeneração é como se houvesse um equilíbrio entre o mal e o bem. Chega no equivalente. Para que nos mundos felizes o bem domine sobre o mal e nos mundos celestes onde vindo o mal seja extinto e o bem seja totalmente dominante. Seja que todo mundo busque fazer o bem. Mas esses períodos levam tempo. Vejamos o mundo primitivo. Nosso planeta foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás. A humanidade, propriamente dita, tem o quê? 30 mil anos de idade. Desenvolveu-se a escrita 4 mil anos antes de Cristo. Olha quanto tempo, quantos milhões de anos, quantos bilhões de anos levou o mundo primitivo? Se nós formos pegar como marco, então, do mundo de tropas e expiações, temos várias passagens que definem, ah, não, marco aqui, marco ali. Mas vamos pegar, então, na questão da humanidade há poucos mil anos ainda. E o mundo de regeneração, sendo ele em si mesmo um estado de transição, é importante lembrar que o mundo de regeneração não é mundo regenerado. Então, naquele mesmo exemplo do outono, o outono chegou, mas não quer dizer que todas as coisas já caíram. Quando nós completarmos a transição planetária para o mundo de regeneração, isso não quer dizer que já estaremos todos regenerados. Não, não. Mas que iremos começar a regeneração. Iremos começar a nos regenerar. Isso não quer dizer que só vai haver espírito puro vivendo na Terra. Não. Mas que os espíritos que aqui estiverem estarão engajados em se melhorar. a questão que fala do degredo, expurgo, planetário, que a gente compara sempre com a questão dos exilados de capela, não é uma questão que nós, todo mundo, então, que for mal vai embora. Não. mas aqueles que estiverem arraigados no mal. Aqueles que não conseguirem conceber a possibilidade de se melhorar. Aqueles que ficarem insistindo no mal acima de tudo. Bem-aventurados os pacíficos porque herdarão a Terra. O pacífico ainda não é o pacificador que já age em favor do bem. é só aquele que renuncia a retribuir com o mal. Aquele que já está em disposição, já está na capacidade de renunciar ao mal que habita dentro dele, para que comece a caminhar em direção ao bem. Então, quando nós fazemos todas essas comparações, nós vamos ver que o movimento da evolução da humanidade, de transição, o progresso da humanidade, se estabelece de duas formas. Nós podemos comparar na questão dos ciclos que nós estávamos falando, ciclos da natureza, assim quando a gente pega, por exemplo, a comparação da volta da Terra ao redor do Sol. Nós temos quatro pontos básicos e esse ciclo, uma parte ascendente, transcendente, nessa divisão nós poderemos comparar. De acordo com a posição do planeta, na posição em relação ao Sol, de acordo com a sua amplitude, nós vamos ter as definições das estações. então a questão de primavera, inverno, verão e outono vão ser definidas por esse comportamento cíclico, por isso que todo ano se repete. Da mesma forma, a evolução da humanidade ocorre de uma maneira cíclica. Um primeiro estágio, vamos dizer, então, nesse primeiro nível, mais tranquilo, gradativo, lento, em que há outros períodos de tranquilidade, em que o homem vai estabelecendo novos valores. e um período mais movimentado, mais conturbado, de uma mudança mais brusca, em que é marcado para nós por o que nós chamamos de espiritismo de flagelos, destruidores, as calamidades que assolam a humanidade. Então, nós temos duas fases, podemos dizer, uma em que se destrói o que é antigo e outra em que se constrói o que é novo. E assim, vamos dizer de uma forma simbólica. A gente pega, por exemplo, o Japão. O Japão é um dos países que mais tem terremotos, tsunami do mundo. Não o mais, mas um dos mais. A gente vê lá que ocorre, às vezes, um terremoto que destrói uma ponte. Eles vão lá e vão reconstruir. Vai vir o terremoto e destrói novamente. Até que, contanto isso, eles descobrem um jeito de construir uma ponte que o terremoto não derruba. Então, você vai ter uma destruição de um conceito antigo para a construção de algo novo que não vai ser derrubado. Assim ocorre também com a construção do evangelho dentro de nós. Nós temos ainda a postura de comportamentos muitas vezes equivocados perante a vida. Nos comportando em cima do egoísmo, do orgulho, dos inúmeros vícios íntimos. E que vai vir nesses períodos de maiores conturbações, de maiores dificuldades para que isso mexa no nosso interior, destruir para que nós possamos construir novamente algo mais belo, algo mais puro. isso não quer dizer que esses momentos de dificuldades que estamos passando, especificamente agora de uma pandemia, seja então um sinal máximo de uma renovação dos tempos. Não. Isso faz parte dos ciclos da natureza. São questões normais nessas transições. Há um período mais calmo e um período mais agitado. Querem ver uma comparação? Olha que interessante. A Europa medieval foi assolada por inúmeras pestes, pragas, especialmente a peste bubônica. Se o justo, não me engano, começa a ter os seus primeiros surtos, talvez no século XIV, não sei mais que é onde ela fica mais assim conhecida. e um dos seus ápices, um dos seus grandes surtos que houve na França, se não me engano, foi em 1720. Depois nós vamos pra 1817, nós vamos ter a cólera, outra doença também que devastou a Europa, que vai de 1817 até 1820. De 1918 a 1920, nós tivemos a gripe espanhola. Agora, de 2019 pra 2020, coronavírus. Não é algo totalmente novo. É só mais uma dessas coisas que afirma a unidade. E que nós vamos vendo até que se repete de uma certa forma, podemos dizer, periódica, num período de aproximadamente um século, a cada 100 anos. Os textos de Kardec sobre os tempos que são chegados é de 1866. Ou seja, já tinha ocorrido as pestes bubônica, já tinha ocorrido a cólera. Mas 50 anos depois da mensagem dos tempos que são chegados, nós vamos ter a Primeira Guerra. No período da Primeira Guerra surge a gripe espanhola. Passa mais um tempo e nós temos a Segunda Guerra. Um período assim, super conturbado da história que muitos de nós não convivemos, mas que, sem dúvida, causou pânico naquela época também. causou as mesmas inseguranças, as mesmas incertezas que estamos presenciando no momento. Só que, como para nós é a primeira vez, nós não esperávamos por isso, causa-se estranhamento. Mas vejamos que interessante, há um relato de uma senhora centenária, cento e poucos anos, que de criança pegou a gripe espanhola e sobreviveu. ela cresceu na sua infância com a questão do pânico a respeito da gripe espanhola. Agora, nessa época do coronavírus, em que ela está fazendo máscaras para doações para as inúmeras pessoas, vejamos que interessante, ela comenta que o comportamento de pânico de hoje é o mesmo comportamento que ela lembra de quando ela era criança. É o mesmo pânico generalizado. Porque, para nós, é a primeira vez. Mas ela já coloca ali, é o mesmo comportamento, é a mesma coisa, do mesmo jeito que foi, todo mundo ficou em pânico. E as coisas continuaram, a vida se seguiu depois disso, assim também será com o momento atual. Caos, inseguranças, causas, preocupações que servem justamente para que nós nos voltemos para o que é mais importante. Nos voltemos para nossas famílias, nos voltemos para as situações íntimas, questão da convivência. nós buscamos então nesse período estamos convivendo mais com nossos familiares e também convivendo mais com nós mesmos. Nós não temos tanta oportunidade de fugirmos dos conflitos internos. Muitas vezes a gente ia no shopping, ia fazer compras, ia no cinema. Muitas vezes até como um mecanismo inconsciente de fuga, de enfrentar a si mesmo. Nós não temos mais essa oportunidade agora. a vida nos está nos forçando a confrontarmos as nossas próprias sombras e que causa medo. Só que quando nós analisamos de um ponto de vista mais amplo, quando analisamos uma questão simplesmente histórica da humanidade, nós compreendemos que essa não é a primeira, não é a última e vai ter inúmeras ainda pandemias, guerras, inúmeras coisas. o que faz parte do movimento de progresso da humanidade. Imaginemos ainda a situação da época própria da gripe espanhola, da época da Primeira Guerra, em que nós tínhamos inúmeros trabalhadores aqui, o Eurípides de Barçalufo, o Bezerra de Menezes, mais ou menos nesse período também. Logo, ali estava já uma criança, ainda Chico Xavier. Esse período dos grandes trabalhadores que ali estavam. pensemos como que era para aquele momento o Espiritismo ainda nascente, sofrendo inúmeros preconceitos, perseguições mesmo por causa de sua crença, passando pelo contexto da guerra que não atingiu diretamente o Brasil, mas nós sabemos os impactos econômicos que isso afetou sim ao Brasil. Encontramos logo depois a situação de uma gripe espanhola que devastou o mundo inteiro que nós pegamos uma situação que foi para muita gente tão desesperadora, mas que mostra que é simplesmente uma situação normal. Então, quando comparamos com a questão atual, estamos na transição planetária? Estamos. Como só agora? Não. Dá para acabar? Também não. Estamos na transição do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Os tempos dessa regeneração são chegados? Sim. quando começou? Os anúncios de que isso ocorre, dessa chegada dos tempos, começam a surgir em 1861 e pouco. Porque as mensagens ali são colocadas, são em Grado 66, mas já surgem um pouco antes. Em 1861, um espírito israelita, que é até na comunicação depois do Evangelho sobre o Espiritismo, vai falar sobre a nova era. Já começa a falar dali. E quando a gente pega essa inúmeria questão de datas, que muitas vezes são comentadas, são simplesmente datas a respeito de ciclos da natureza, mas que não marcam o final definitivo de uma transição. Então, quando nós analisamos tudo isso, a chegada dos tempos, uma expressão muitas vezes profética, que o pessoal coloca, colocando como se com isso viesse uma grande renovação física, que a gente encontra nos comentários a respeito disso nas obras básicas, nas serviços físicos, não. cataclismos físicos, sempre haverão, sempre houveram. Não é propriamente isso os sinais do tempo. Obviamente, ocorre também junto nesse período, mas não é isso que é o grande diferencial. A grande mudança é uma renovação íntima, são cataclismos internos. Quando nós selecionamos, então, dentro desses conceitos, que na revista escrita vai dizer de uma forma muito bem trabalhada, estamos passando por esse período de transição. A Terra está para subir na hierarquia dos mundos. Nós, então, vamos iniciar esse processo de regeneração interna, porque a nova geração se refere a isso, geração interna. Vejamos que interessante. Nova geração. Nós temos, então, uma nova geração é gerar novamente. Gerar novamente. Regenerare. Regeneração. A nova geração é o Espírito regenerado. Então, não é questão da idade. É uma questão interna. E essa questão interna se dá como? Do Espírito buscando se melhorar. Então, nós vamos ter os Espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, passando por esse processo de mudança íntima. A grande diferença, ele fala assim, os homens vão continuar vivendo as suas vidas normalmente, passando pelas situações cotidianas, normais, que os homens sempre passaram, com uma grande diferença, que é, os Espíritos que vão nascendo, isso não é numa data definida. É ao longo do tempo. Os Espíritos que estão nascendo serão Espíritos melhores. Tanto vai ocorrer de Espíritos enraigados no mal, vão ser levados para outros planos, não como uma punição, mas para que sirvam de progresso para um mundo ainda primitivo, como Espíritos de mundos superiores virão para a Terra para nos auxiliar também a crescer. Então, Espíritos superiores vêm na Terra para ajudar nessa transição, assim como Espíritos do nosso grau, que não estão comprometidos com uma mudança íntima, são levados para um mundo primitivo e também para auxiliar na mudança. Não é uma questão definitiva, as portas não estão fechadas para ninguém. Quando nós analisamos aquela passagem famosa do Evangelho, de que passar à direita, à direita, a voz vendida de meu pai, passar à esquerda, e ir para o... passar à direita, a voz vendida de meus pais, passar à esquerda, a voz que não me auxiliaste dos seus irmãos, temos essa questão da divisão, do trigo e do joio. Quando nós pegamos todas essas parábolas que Jesus conta, inclusive que fala, e daí nesse momento, quando a porta estiver fechada, e virão bater na porta, não haverá mais oportunidade, isso não está também dizendo que a porta será fechada para sempre. Mas está querendo dizer que haverá um período de uma mudança. essa porta ser fechada está dizendo que os espíritos ainda presos no mal, presos no orgulho, serão levados para outro lugar. Mas isso não quer dizer que não haverá volta. Todos os espíritos irão se melhorar. Acaso poderíamos imaginar Deus, um pai de amor infinito, deixasse seus filhos presos eternamente no mal? Onde está o amor de Deus? Onde então o amor infinito? O que acontece simplesmente é que nós temos que buscar parar de ver as coisas do ponto de vista dos encarnados e lembrarmos que somos espíritos que estamos passando por uma experiência terrestre. Muitos de nós estão aqui preocupados com a situação do coronavírus. O que vai ocorrer? Nossa, mas não sei o que, mas pode morrer. Obviamente, não estou falando para ninguém ser imprudente. Temos que tomar os cuidados e as precauções necessárias. Mas nós temos que lembrar que somos espíritos imortais. O que morre é apenas o corpo. Jesus mesmo já disse, não temeis aquilo que pode somente matar o corpo e tendo isso feito nada mais pode fazer. Paulo diz em uma de suas cartas, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. esse é o grande objetivo. A transformação espiritual do indivíduo. Paulo ainda vai dizer em outro ponto, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Ou é vida com Cristo, ou a morte não é nada demais. Porque a vida para ser vivida, a vida de verdade, é a do Espírito. tem uma passagem, uma fala, na verdade, de Heráclito de Épsons, um filósofo pressocrático, que fala assim, ele vivia num contexto politeísta. Então, quando a gente falar deuses, entenda espíritos. Espíritos, podemos pensar tanto no espírito, já que não precisa reencarna, mas podemos pensar até na nossa situação. Deuses, homens imortais, homens, deuses mortais, nascer, eles morte, morrer, eles vida. traduzindo, a vida de verdade é do Espírito. O Espírito é um homem imortal. O homem é o Espírito mortal, ou seja, aquele que vai morrer. Para o Espírito, nascer é morrer. Quando você nasce, é como se você estivesse saindo da vida espiritual e vindo para a vida material. E a morte é a libertação, a morte é a volta para a vida do Espírito. isso, repito, não estou dizendo de sermos intrudentes nesse período. Nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para, então, se eu morrer, não tem problema. Não, você tem que ficar aqui para tirar o aprendizado que você precisa. Estamos aqui para aprender. E hoje mesmo, estava vendo uma postagem que fala que a vida é de aprendizado e que muitos Espíritos à nossa volta estão buscando uma bolsa de estudos na encarnação. muitos Espíritos estão querendo uma bolsa de estudos da reencarnação. Ou seja, muitos estão querendo reencarnar para que possam aprender. Então, não podemos desenhar o período que estamos passando. Ficarmos com um pânico encabido no momento. Eu sei que isso assusta. Eu sei que isso dá medo. Eu mesmo já fiquei assustado, vira e mexe o fico. Mas nós temos que lembrar que Jesus não nos abandonou. Esse período é um período conturbado. Não pelo fato simplesmente da transição planetária, mas é um período conturbado pela questão do que isso gera dentro de nós. Está relacionado com a transição planetária? Está. Mas é mais ainda uma transição individual. A própria transição. Por isso nós vamos pegar, por exemplo, João Batista fala, o reino de Deus está próximo. Jesus, o reino de Deus é chegado. Para muitos discípulos lá, chegou. Para muitos ainda não. Para nós, provavelmente, fala pelo menos para mim, ainda não chegou àquele ponto. Mas estamos todos em busca disso. Por isso que oramos, venha a nós o vosso reino. Os tempos, então, são chegados? Sim, os espíritos dizem isso por toda parte. Desde a época de Kardec, os tempos marcados por Deus para a regeneração da humanidade são chegados. Agora, o que isso traz de consequência para nós? Essa é a grande questão que nós temos que pensar. Qual a consequência que isso traz para nós? É o fim do mundo? Não. Quer dizer que vai ter novas situações depois disso? Sim. Situações de que tipo? Não sei. Não tenho conhecimento disso. mas o que eu tenho conhecimento é que estando no planeta de provas e expiações que ainda estamos, as dificuldades fazem parte da vida. No planeta de regeneração, Santo Agostinho fala, não quer dizer, então, que não vai haver mais provas, mas as expiações serão mais brandas. Não quer dizer que nós não teremos mais provas e expiações no mundo de regeneração. As dificuldades continuarão existindo, mas elas serão mais brandas, serão mais suaves. de forma que Santo Agostinho diz que pra nós o mundo de regeneração já seria um verdadeiro paraíso. Então, esse período, vamos aproveitar esse pernoito do isolamento da quarentena pra que busquemos fazer a nossa transição interna. Voltemos ao nosso templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Voltemos pra dentro de nós mesmos, é lá que Deus nos espera. ansioso pra falar meu filho, minha filha, eu estou aqui te esperando. Volta pra casa paterna a figura do filho pródigo, que muitas vezes saiu rebelde. Na parábola do filho pródigo, nós podemos fazer uma comparação muito boa. O filho saiu da casa paterna e foi numa postura rebelde viver o mundo. depois de inúmeras dificuldades ele compreende o equívoco e volta da casa do pai. O percurso do filho pródigo saindo da casa do pai e indo viver as experiências, poderíamos comparar, não estou dizendo que é aqui a interpretação da passagem, não estou fazendo uma comparação, poderíamos comparar com essa questão do espírito vivendo inúmeras experiências na terra e muitas vezes rebelde ao próprio criador, querendo viver ao seu próprio modo. As dificuldades que ele enfrenta são então frutos dessa própria rebeldia. O período da grande transição, da grande regeneração se despertar da consciência do chegar do tempo, quanto que é o chegar do tempo nessa história? É quando o filho pródigo está lá comendo a comida dos porcos, desperta e fala pera, na casa de meu pai os próprios empregados comiam melhor do que isso. Eram mais bem tratados. O dia do juízo, o dia da tomada de consciência, o dia de juízo, que em outras tradições o juízo final, o pessoal fica tão preocupado, o apocalipse está chegando, o dia do juízo, o que é isso? É a questão, é o ponto em que desperta a consciência dos indivíduos para o papel que lhe foi preparado desde o início da sua criação. Eu vi um trecho dos Amigos da Luz que falou uma passagem muito oportuna. E vai ser com essa comparação dos Amigos da Luz que vou encerrar a reflexão de hoje. Nós não estamos aqui com passaporte de viagem. Estamos aqui com cartão de trabalho, estamos batendo ponto. Nós não viemos aqui a passeio, viemos com um objetivo e os tempos são chegados de acordarmos para qual objetivo nós estamos aqui. Os tempos são chegados para despertarmos do que Deus quer de nós. Assim como para cada um chega um tempo individual um tempo íntimo. Para nós é agora. Para Paulo foi dois mil anos atrás na estrada de Damasco. Quando ele acorda desperta a consciência e fala Senhor o que queres que eu faça? Ali o tempo dele havia cheio. E para cada um o tempo chega no próprio momento. Quando falamos então os tempos são chegados estamos nos referindo de forma coletiva à humanidade. Isso não é motivo de pânico. Mas para refletirmos do nosso próprio tempo. Refletirmos da nossa própria consciência o que Deus quer de nós. De cada um de nós. Que chegou o tempo nosso. É uma grande questão. E que a resposta de cada um na prova da escolha do nível e arbítico de despertar ou não. Então deixa essa reflexão para a noite de hoje. O seu tempo já chegou? Você já vai escolher despertar? Essa é a grande pergunta. O teu tempo já chegou? Para finalizarmos aqui então vamos fazer uma prece final pedindo desde então que Deus nos ilumine e apare para que essa mensagem possa refletir em nossas consciências buscando acima de tudo compreender o que Deus espera de cada um de nós. Hoje Senhor não faremos pedidos específicos lhe pedindo isso ou pedindo aquilo que pediremos Senhor simplesmente a oportunidade de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Pedimos Senhor que desperte em nós a nossa consciência para com as suas leis. Pedimos Senhor que lá no íntimo de nossos corações o Senhor nos toque que escutemos as suas palavras nos dizendo vinde a mim todos vós vinde a mim todos vós que está descansado sobrecarregados vinde após mim e vos farei pescadores de homens vinde a mim pedimos então Senhor que o seu amor nos desperte que a tua luz abra nossos olhos que possamos compreender o nosso objetivo aqui na terra que possamos compreender o nosso objetivo como seus filhos compreendendo que o teu amor é a luz imperecível que nos guia e rege os nossos destinos pedindo que compreensamos compreendamos que o teu amor não nos ampara jamais pedindo nesses momentos de dificuldade compreendendo que o Senhor não está indiferente a isso tudo que nos ocorre sabendo que o Senhor vela por cada um de nós que o teu amor então nos desperte nos acorde e que a tua caridade esteja sempre em nossas mãos em nossas bocas e nossos olhos nossos ouvidos que em cada ato de nossa vida busquemos ser agentes da tua caridade levando o teu amor aos nossos irmãos porque essa é a sua vontade com o nosso respeito esse é o pedido que o Senhor tem feito para nós há tantos mil anos que possamos Senhor finalmente cumprir o seu pedido pois é a única coisa que o Senhor tem pedido de nós mesmos assim seja mas boa noite a todos que Jesus os ampare hoje e sempre o seu pedido